E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui chegando em Nova Esperança Essa aqui é MT343 Ó, tem um riozão aqui, ó Tem um povo ali no rio Tamo chegando aqui em Nova Esperança Acho que é uma cidadezinha pequenininha aqui Perto de Barra do Bugri Essa BR aqui Essa BR não, essa aqui é uma MT, né? Ela tá bem complicadinha Tem uma parte que o pessoal já reformou ela Tem uma outra parte que ainda não tá reformada Então, muito buraco Muito buraco, buraco, buraco Ela tá recapiado, tão recapiando ela Até uma parte e a outra ainda não começaram, né? Então tem esse estapa buraco Que fica ondulado, né? Daí fica fazendo esse treme-treme Joga pra um lado, joga pro outro Mas é isso aí aqui, Nova Esperança, né? Do Mato Grosso Só Mato Grosso, hein? É, é Senão o pessoal já cai em cima, né? Cai matando mesmo Você é doido? Vocês vão vendo aí Eu não vi essa... Aqui no mapa E eu não tenho essa cidade, Nova Esperança Tem Barra do Bugris Mas no GPS ali ou aqui é um bairro de Barra dos Bugris Agora eu tenho que entender isso, né? Se aqui é um bairro... Deixa eu dar um antes zoom aqui no GPS Não, aqui acho que é Barra dos Bugris mesmo, hein? É, Nova Esperança Acho que é um bairro que tá aqui Então é isso aí, Barra dos Bugris É, errei o nome Falei Nova Esperança Provavelmente muita gente vai tá Enchendo meu saco Ah, eu arracei o nome, eu arracei o nome Que o povo é assim Eu errei esses dias lá em Poconé O estado Mas, meu Jesus Detonaram já pra caraca, velho Acabaram comigo Que me chamaram de burro Me chamaram de babaca Teve um doidinho lá que me chamou de babaca Esse babaca Não sei o que lá Eu não ligo de me corrigir, né? Mas eu sei quando a pessoa quer ofender, né? Eu sei quando a pessoa quer brincar Tá brincando, tá zoando, né? Zoar é uma coisa, hein? E ofender é outra, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom Passando aí Barra dos Bugris E vamos que vamos Também no sentido ali Tangará da Serra No Mato Grosso também Vamos ali jogar Acho que é 50 ou 60 caixa ali Do cliente ali E depois voltar aí pra Cuiabá, né? E aqui é assim, parceirinha Aqui não importa a distância Nós vai lá Entendeu? É 200 e poucos km Nós vai entregar 60 60 escadas É, a boca não é boa Aqui não tem entrega perdida não, hein? Mas então é isso aí Passamos ali por dentro de Barra dos Bugris No Mato Grosso Agora vamos que vamos aí Vamos ver se dá uma melhorada aí Na estrada, né? Vamos ver se dá uma melhoradinha, né? Vamos ver se dá uma melhoradinha Vamos ver se dá uma melhoradinha Agora depois, ó Barra dos Bugris Barra dos Bugris Açari Olímpia Progresso E Tangará da Serra Esse é o caminho Não dá pra ultrapassar, né? Aqui tem muito Ó, esse caminho aí vai pra Tangará da Serra Pelo menos a placa é de lá, né? É... Aqui muita... Muitos bitrem Muitos nove eixos Até porque aqui, né? O agronegócio Tá bem desenvolvido aqui Que bom que está Que está desenvolvido Que continue Desenvolvendo pra caramba, né? Ninguém é contra Pelo amor de Deus Alguém ser contra o agronegócio, né? Então, graças a Deus aqui Bem desenvolvido Muitas carretas aqui Não puxa Diz que é o ano inteiro Tá calorzinho Tá baixo Cuiabá chegou a dar 40 Né? Quarenta e poucos graus Sensação térmica Quarenta e poucos graus Agora deu uma diminuída Porque o sol Tá entardecendo, né? Hoje é dia 11 Do nove de 2019 Agora são Dezesseis horas e dez minutos No horário do Mato Grosso Só lembrando que aqui É um... É uma hora a menos, né? Então tá de boa Vamos que vamos então Vamos ver se Damos pernoite lá em Tangará Tangará da Serra É isso? Vamos ver se a gente dá pernoite por lá, né? E amanhã fazer a entrega Porque recebe lá Só até as quatro e meia Entendeu? E acho que a gente vai chegar depois Das... Das dezessete horas Com certeza a gente vai chegar depois Das dezessete Falta setenta e quatro km Agora é... Dezesseis horas e onze minutos Contando que a estrada É tudo estrada simples, né? Não tem como Desenvolver uma velocidade alta Mas tá bom Amanhã a gente faz lá Tangará da Serra e Voltamos aqui pra... Voltamos pra Cuiabá E tudo de bom, né? Beleza, então galerinha Espero que tenham gostado aí De Barra dos Bugres Pelo menos tá assim No mapa escrito Barra dos Bugres E vamos que vamos E se der A gente faz vídeo Mais aí pra frente aí Beleza? Um grande abraço a todos Vamos que vamos E tudo de bom